Essa é uma receita econômica de brownie sem perder a qualidade para você vender e ganhar muitos elogios Olha que bonitinho que ele fica, gente Ele fica bem craquelado por cima e por dentro fica bem molhadinho Muito saboroso Primeiro vamos fazer o recheio de brigadeiro Numa panela vamos colocar uma caixinha de leite condensado Uma colher de sopa de margarina Três colheres de sopa de nescau Mexa em fogo baixo até desprender do fundo da panela Está pronto Vamos deixar esfriar Para a massa do brownie vamos peneirar os ingredientes secos Uma xícara de chá de farinha de trigo Uma xícara de chá de açúcar Duas xícaras de nescau Agora misture Vou derreter uma xícara de chá de margarina Quatro ovos inteiros Agora vamos misturar esses ingredientes Estou usando a batedeira, mas pode ser com a mão Eu untei uma forma com margarina e nescau Agora vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos Olha pessoal, a textura precisa estar assim Molinha por cima Não é igual um bolo comum Que a textura é seca por cima Deixe esfriar para cortar os quadradinhos As medidas da forma estão aqui embaixo na descrição Essa forma me rendeu 15 brownies de 5 cm² cada um Fora as rebarbas As rebarbas são essas partes mais crocantes Que devem ser cortadas Nós vamos utilizar somente a parte interna para fazer os brownies E as rebarbas também são vendidas separadamente Muitas pessoas amam Olha, ele fica craquelado por cima E macio por dentro Vou colocar em cima do celofane E virar a parte de cima para baixo Para ficar bonitinho Coloquei o brigadeiro num saco Para facilitar rechear Mas pode ir colocando com a colher Coloque outro brownie por cima Embrulhe e prenda com durex Para não soltar Agora é só colocar uma fita de cetim bem bonita Essas são as rebarbas do brownie Que eu havia falado lá no meio do vídeo Vocês podem cortar em barrinhas Ou quadradinhos e vender 100% de aproveitamento Sem desperdício Coloquei no saquinho de celofane Pode fechar com fita ou seladora Pessoal, esse brownie não foi elaborado Com ingredientes caros Mas com ingredientes de qualidade Mais acessíveis E que não perde pelo sabor e textura Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Fiquem com Deus e até a próxima!